Você é como eu sou, bem olhe até a lua Não há felicidade, isso compara com a sua Uma emilhão que ela estourava de perdoar Em um sol, carinha de anjo, sorriso de cristal Carinha de anjo, queria adivinhar Como você faz pra conseguir o mundo Dirir junto com o seu coração Imagino o que eu sinto por você Carinha de anjo Carinha de anjo